Boa tarde pessoal, vamos começar então com a nossa webconferência. Nosso tema é como alimentar o SISAB através do SISAB quando o município possui sistema próprio. Então a gente vai seguir um reteirozinho, primeiramente a gente vai estar falando sobre o SISAB no site do Etero de Saúde. Vamos falar um pouquinho da transição do SISAB para o novo SISAB. Vamos falar sobre a conceptualização do ESUS, módulos do ESUS, uma apresentação do site do DAB, controle de uso do ESUS, como que é o controle de uso, que a gente vai precisar fazer o controle de uso, PEC centralizador, está falando um pouquinho sobre a instalação do PEC, sobre o perfil e transmissão dos dados. E algumas, no final, umas recomendações que a gente poderia fazer. Então vamos lá. Então, esse aqui é o site do Telesaúde, o site é telesaúde.sc.gov.br. E aqui no meio do site, vocês vão encontrar o link do ESUS, tá? Então tem um botãozinho de clique aqui. Dentro dessa parte do ESUS, vocês vão encontrar informações sobre o ESUS, contato do ESUS e vídeos elaborados pelo Telesaúde, tá? Esses vídeos vão ser sobre a apresentação geral do ESUS, instalação e funcionamento do software do CDS e do PEC do ESUS E alguns vídeos sobre as fichas. Então, eu tenho sobre as fichas do cadastro individual, cadastro domiciliar, ficha de atendimento individual, ficha de procedimentos, ficha de atendimento odontológico individual, ficha de visita domiciliar e a ficha de atividade coletiva, tá? Então vocês podem estar acompanhando pelo site do Telesaúde, uns vídeos bem interessantes para vocês estarem acompanhando. Então, vamos falar um pouquinho sobre o ESUS, tá? O que é o ESUS AB, tá? O ESUS Atenção Básica é uma estratégia do Departamento da Atenção Básica, DAB, para reestruturar as informações da atenção básica em nível nacional. Essa ação está alinhada com a proposta de reestruturação do Sistema de Informação da Saúde, do Ministério da Saúde. Entendendo que a qualificação da gestão e das informações é fundamental para ampliar a qualidade do atendimento à população. Estratégias do ESUS AB. Essa estratégia do ESUS está regulamentada na portaria 1412, tá? Vocês podem estar buscando e podem estar acompanhando essa portaria. Essa portaria informa, institui aqui o Sistema de Informação da Saúde para Atenção Básica, que é o novo SISAB, que irá substituir o antigo SISAB. Então, já temos um sistema de atualização do antigo SISAB para o novo SISAB. Também temos, o Ministério da Saúde disponibiliza gratuitamente o software necessário para a implantação da estratégia do ESUS AB, que eu vou estar falando um pouquinho depois sobre esses softwares. Para alimentar o SISAB, o município que utiliza o sistema próprio deverá enviar as informações de forma compatível com o banco de dados do SISAB e vão estar enviando através do ESUS AB. O SISAB passa a ser um sistema de informação vingente para fins de financiamento e de adesão aos programas de estratégias da Política Nacional da Atenção Básica, do PNAB, tá? Então, isso aqui foi um pouquinho das estratégias do ESUS. Vamos falar um pouquinho mais. A estratégia do ESUS AB é composta por dois sistemas de softwares que instrumentalizam a coleta de dados para serem inseridos no SISAB. Eles são chamados de CDS e de PEC. CDS é a coleta de dados simplificada e o PEC, o ar eletrônico do cidadão. Ambos são programas do ESUS para alimentar o SISAB. Vamos falar um pouquinho do que é o CDS e o que é o PEC, tá? CDS, coleta de dados simplificados, ele é uma versão para a utilização offline, tá? Então, nele, você vai poder fazer somente digitação das fichas de cadastro. Então, todas as caixinhas de cadastro individual, cadastro domiciliar, ficha de procedimentos, atendimentos, vocês vão encontrar tudo dentro do CDS. Isso é somente para fins de digitação, tá? E nele, vocês vão estar enviando as informações de forma de exportação de dados feita manualmente para um PEC, tá? Então, o CDS é um programa destinado para quando uma OBS não possui internet e não possui computadores suficientes, tá? Claro, quando o município estiver aderido ao ESUS. E o PEC, o prontuário eletrônico do cidadão, temos dois módulos na hora da instalação, tá? O primeiro módulo é o PEC prontuário e o segundo módulo é o PEC centralizador. Então, o PEC prontuário vai conter prontuário eletrônico. Então, para realizar o atendimento, o paciente vai ter um prontuário eletrônico na minha instalação, no meu sistema. As fichas do CDS, lá que a gente encontra para fazer digitação, vão ser encontradas dentro do PEC prontuário. O PEC prontuário, ele recebe informações de outros PECs prontuários e de outros CDS, tá? Transmite informações para o Ministério e emite relatórios. O PEC prontuário, ele é destinado de uso nas UBSs, tá? E quando a minha UBS possui internet, ele vai estar enviando as informações de forma online pela internet. E o PEC centralizador? O PEC centralizador, ele recebe as informações do PEC prontuário, do CDS e do sistema próprio. Ele transmite as informações para o Ministério e emite relatórios. A utilização do PEC centralizador, vocês vão estar utilizando ele na Secretaria Municipal de Saúde, onde vocês vão estar consolidando as informações do município, tá? Sendo elas, caso eu aderir, utilizando o meu município, o ESUS, vou estar utilizando o PEC prontuário na minha UBSs e consolidando essas informações com o meu PEC centralizador na minha Secretaria Municipal de Saúde. O PEC centralizador também, caso o município esteja aderido, tenha o sistema próprio, ou o município vai estar utilizando o sistema próprio, o sistema próprio vai estar fazendo uma compatibilidade com o ESUS e vão estar importando as informações do sistema próprio para o PEC centralizador e o PEC centralizador transmitindo as informações para o Ministério. Então, aqui é um cenário do ESUS Atenção Básica, quando o município possui um sistema próprio. Então, o município possui o sistema próprio, tá? Como vocês podem verificar aqui nesse cenário em vermelho, tá? Aqui o município possui sistema próprio, interligado no caso UBSs, tá? Então, o sistema próprio vai ter que fazer uma integração de compatibilidade das informações do Banco de Dados, que é chamado de TWIFT, tá? Esse TWIFT, a partir dele, vai estar importando as informações para o meu PEC centralizador na minha Secretaria Municipal de Saúde para transmitir as informações para o Ministério, tá? Então, é bem importante e necessário que, para transmitir as informações para o ESUS, o município que aderir, tiver adequado com o sistema próprio, tem que estar utilizando a ferramenta do TWIFT, para fazer a compatibilidade das informações. Quem pode utilizar o ESUS Atenção Básica? Então, toda a equipe da Atenção Básica. NASF, Melhor em Casa, Consultório na Rua, Programa de Saúde na Escola, Academia de Saúde e mais médico, além dos outros personagens da equipe, tá? Então, todos esses já podem estar utilizando o ESUS e enviando as produções desses personagens pelo ESUS. Programas integrados dentro do ESUS, tá? Atualmente, nós temos integrado dentro do ESUS o CIS e Perdia, Programa de Saúde na Escola, PSE, Melhor em Casa, CISVAM e o Mais Médico, tá? Que ainda não estão integrados, porém, estão previstos para as próximas versões. O CIS PNI, CIS Pré-Natal, já tem umas coisinhas dentro do sistema do ESUS, tá? Porém, ainda não está integrado. O Programa Bolsa Família e o Programa Brasil Carinhoso. Então, o ESUS é um programa versionado. Então, constantemente, o Ministério está em produção desse programa e constantemente vai ser atualizações, sejam elas para incluir os outros programas do Ministério. Então, agora eu vou mostrar um pouquinho do site do DAB, tá? Onde vocês vão encontrar as informações do ESUS, onde vocês vão baixar o ESUS. Então, o site do DAB, que é o DAB.saúde.gov.br, tá? Vocês vão encontrar na barra superior o menu chamado Ações, Programas e Estratégias. Vocês vão entrar nesse link e vão encontrar o link do ESUS Atenção Básica. Abrindo ele, vamos abrir essa janelinha aqui, tá? Links importantes. Temos esses três botões na parte superior, que é em laranja, baixar o sistema. Em amarelo, como implantar e azul, conheça materiais de apoio. Em laranja, baixar o sistema. Baixar o sistema é aonde vocês vão estar fazendo, baixando o ESUS, tá? Vão estar selecionando, baixando o PEC ou selecionando o CDS e baixar o sistema no computador e fazer a instalação dele. Como implantar? O como implantar aqui nesse botão do amarelo, vocês vão encontrar exemplos de cenários de implantação. Além de um guia de prática de instalação, qual procedimento você está verificando, toda uma estratégia de implantação do ESUS, tá? Conheça materiais de apoio, é aonde vocês vão estar encontrando os manuais do ESUS, os manuais da versão 1.3, da 2.0, eles estão separados aqui dentro, tá? Vocês vão encontrar também tutoriais, guias aqui dentro e a tabelinha do SIAP, tá? Que o SIAP agora está integrado dentro do ESUS, ele utiliza basicamente o SIAP e vocês vão estar encontrando o SIAP aqui dentro. Um sumário bem legal, organizado pelas cores e pela parte do corpo. Também aqui dentro vocês vão encontrar todas as fichas que o ESUS utiliza no programa, vocês vão estar encontrando aqui dentro, tá? Toda com as fichinhas, a ficha de cadastro individual, ficha de procedimentos, ficha de atendimento, ficha de cadastro domiciliar. Todas essas fichas vocês vão encontrar aqui dentro, tá? Vocês podem estar fazendo o download dessas fichas e deixando na unidade ou fazendo a impressão para estar utilizando essas fichas. Também aqui dentro vocês vão encontrar a nota técnica do ESUS, tá? Então aqui dentro também tem a primeira nota técnica do ESUS que utiliza sobre a implantação do ESUS. Depois aqui embaixo temos quatro botões de acesso rápido. Esses botões vocês vão encontrar as fichas do CDS, como eu falei. Vocês vão encontrar o manual do CDS aqui. Manual do PEC. Também vocês vão encontrar integração, tá? Então, quando o meu município está aderido ao sistema próprio, vocês vão estar entrando nesse botão de integração. Então, aqui dentro vai exibir essa tela aqui embaixo, tá? Essa tela, aqui dentro vocês vão encontrar uma explicação de como que vai fazer o Trift, como que é a integração do sistema próprio com o ESUS. Tem um cenário de exemplo que eu mostrei anteriormente para vocês. E aqui embaixo, tá? Temos manual e arquivos para download. Então aqui que o município vai encontrar o manual de integração com o ESUS, tá? Bem importante vocês estarem acompanhando, estando lendo esse manual para verificar como que realiza os procedimentos. O procedimento de compatibilidade com o ESUS, tá? Vão encontrar o layout do Trift, que é a ferramenta de compatibilidade do sistema próprio com o ESUS. Tá? Vão encontrar o Trift do cidadão. É importante tratar que o layout do Trift do RAS é onde vocês vão estar informando a compatibilidade dos procedimentos da atenção básica para o ESUS. E o layout do Trift é onde vocês vão estar importando a compatibilidade dos cadastros do cidadão do município dentro do ESUS, tá? E temos também aqui o layout do XML e o de cenário de dados, tá? Isso também é bem legal para o sistema próprio, que está verificando esse aqui o de cenário de dados, onde vai estar verificando as informações para realizar o Trift. Então, aqui é o botão bem importante para quem possui o município com o sistema próprio, está fazendo a adequação do sistema próprio com o ESUS. Certo? Então, agora eu vou passar a palavra para a Leandra, que ela vai estar falando um pouquinho mais para vocês. Boa tarde, pessoal. Eu vou falar um pouquinho para vocês do sistema de controle de uso, que é o primeiro passo para a gente estar iniciando a instalação do ESUS AB, né? Do PEC. Dentro da página lá do DAB, tá? Tem o sistema de controle de uso, tá? Vocês vão acessar a página lá. Vão cadastrar o... Inicialmente vão precisar cadastrar, entrar com o CNPJ do fundo e a senha do fundo para poder cadastrar o gestor do sistema, tá? Do fundo lá. Depois disso, vamos lá. Como cadastrar o gestor. Entrou com a senha do fundo, entrou com a senha do... Lá. Vai abrir uma telinha. Vocês vão clicar na telinha lá na... Na setinha verde para fazer o cadastro do gestor municipal no controle de uso. Tá? Depois de feito isso, tá? Vai entrar novamente no sistema agora com o CPF do gestor que foi cadastrado lá no primeiro passo. A senha vai ser enviada para o e-mail do gestor que foi cadastrado também inicialmente. Dentro do sistema de controle de uso, aí vão abrir algumas janelinhas. As nossas principais janelinhas aqui é o cadastro do técnico. O que é o cadastro do técnico? É a pessoa que vai ficar responsável pela instalação do sistema no município, tá? É essa pessoa que vai pegar a contra-chave para poder fazer a instalação. Então, é muito importante fazer o cadastro do técnico, tá? E também temos uma abinha lá que é a contra-chave. Que é ali que a gente consegue adquirir pelo site a contra-chave. A contra-chave também pode ser adquirida através do 136, mas fácil pelo site. Então, agora, nós já sabemos como obter a contra-chave, como fazer o cadastro do gestor e do técnico responsável. Então, agora, nós vamos falar um pouquinho da instalação, tá? Hoje, nós vamos falar só da instalação do PEC centralizador. Porque é a ferramenta que a gente precisa para integrar um sistema próprio com o E-SUSA-B. Então, a primeira janelinha que abre é a janelinha de instalação. É importante agora que a gente selecionar, vai abrir ali a instalação. Multimunicipal, prontuário e a centralizador. Nós vamos escolher a centralizador, conforme está ali mostrando a bolinha verde. Tá? Vamos escolher essa instalação. Vamos botar o CPF que a gente cadastrou do administrador lá no site do contra-chave. No site, tá? Vamos continuar lá. Isso. Segundo passo. Botou o CPF, deu ok, vem uma segunda janelinha. Que é o nosso primeiro passo da nossa instalação. Que é cadastrar uma senha. Então, aqui a gente vai digitar uma senha. Essa senha vai ser a senha de acesso do técnico, do administrador do sistema que está fazendo a instalação. Tá? Segundo passo é o cadastro do administrador. Ele vai entrar com o nome dele, os dados dele. Tá? Terceiro passo é importar o Kines. Aqui é onde a gente vai pegar todos os dados do profissional. Vamos lá. Como a gente pega o Kines? A gente vai entrar lá na página do Kines, tá? E vai lá em serviços, gestores, tá? E vamos daí gerar a chave, pegar o Kines. O Kines é importante que a gente precisa pegar é a do eSUSAB. Tá? XML para o eSUSAB. Depois da gente baixar, fazer o download desse arquivo, a gente vai estar importando ele dentro do sistema. A quarta telinha, tá? Que é onde a gente vai configurar os profissionais. Quem são esses profissionais? É o administrador do sistema, é o gestor do sistema e o técnico que fez a instalação. A gente vai estar detalhando esses três aí nas próximas telas. Tá? Agora a gente vai falar quais são as funcionalidades do técnico que a gente botou como administrador do sistema. O que ele pode fazer dentro do nosso sistema, tá? Vai abrir uma telinha lá onde tem administração. O que ele vai conseguir ver? Os profissionais. Ele vai poder verificar todos os profissionais que foram importados do Kines, vai poder fazer uma nova importação quando for necessário. E também tem a opção da transmissão de dados, que é a telinha de configuração de transmissão de dados. Que tá demonstrada ali embaixo. Que é o link que vai estar configurado para enviar os dados para o ministério. A segunda lá, funcionalidade nossa, é do administrador municipal. Ela já implementa um pouquinho mais do que o administrador do sistema. O que o administrador municipal pode fazer? Ele pode configurar as telinhas de relatórios, tá? Processar os relatórios. Ele não consegue visualizar relatório. Ele só consegue fazer o processamento deles. E a telinha de administração. Então, ali embaixo, a gente vê lá. Se a gente clicar em relatório, só aparece ali, ó, processar os relatórios. Que é só processamento. Não visualiza os relatórios. Se clicar em administração, vai aparecer o quê? A mesma telinha que tinha para o profissional, que era o administrador do sistema, tá? Vai ver os profissionais, vai poder em portal Kines e vai poder verificar o link lá de transmissão de dados também, tá? Clicando lá para a transmissão de dados, vai abrir algumas janelinhas ali para o que ele pode ver. Ele pode ver se foram enviados os dados. Ele pode verificar se houve alguma inconsistência nos dados que foram enviados ou não, tá? Então, é nessa janelinha ali, da transmissão de dados, que o administrador municipal consegue ver. Meus dados estão sendo enviados ou não para o ministério. A funcionalidade do gestor municipal. Ele abre a primeira telinha, quando ele entrar com a senha do gestor municipal, vai aparecer relatórios, tá? E a administração também. A diferença é que o relatório, aí ele vai conseguir ver os relatórios consolidados e alguns outros relatórios mais específicos do município dele. Então, tem lá. Relatório de atendimentos. São oito relatórios que ele vai poder estar verificando. Mais embaixo, ele consegue também ver, na administração, o link de envio e as mesmas funcionalidades que a gente já tinha como administrador municipal. Que é verificar se foi enviado, verificar se houve inconsistência no envio de dados. A mesma coisa. Como importar dados de outros sistemas? Pode ser um sistema próprio, pode ser do CDS. Tá? Tem ali, ó. Acesso módulo de controle. De processamento de fichas. Tá? Vai abrir uma próxima janelinha, que é a janelinha que a gente está mostrando. Tá? Lá embaixo vai ter lá importar o arquivo. Vai abrir uma janelinha da pasta. Você vai indicar onde você salvou o seu arquivo que você trouxe do seu sistema próprio, ou que você trouxe do CDS. Seleciona, clica em abrir. E manda. Clique em processar. Quando ele terminar de processar, ele vai escrever lá embaixo que importou os dados corretamente. Tá? Se houver qualquer erro, ele vai sinalizar ali embaixo, que eu não consegui importar alguma coisa. E vai aparecer no relatório de inconsistência qual foi o erro. Como verificar se os seus dados foram transmitidos para o Ministério. Temos ali, ó. Controle de envio de fichas. Clicou ali, vai abrir uma janelinha. Lá embaixo vai estar os lotes que você enviou. Quando ele transmitir, a transmissão, ela ocorre da meia-noite às seis da manhã. Ao término da transmissão, vai aparecer lá, ó. Sim. Se tiver sim, é sinal que ele transmitiu todos os dados, todas as informações que tinham no sistema foram transmitidas. Por um acaso, tiver não, pode ser que ele tenha transmitido só parcialmente. E ele vai continuar no próximo dia da meia-noite às seis. Mas isso também, se qualquer erro que acontecer, vai estar sempre no relatório de inconsistência, só estar aí olhando. É muito importante esse passo de verificar a transmissão, porque é aqui que a gente sabe se o nosso sistema está funcionando, se ele está transmitindo. Se os dados estão, a gente está conseguindo importar as fichas corretamente, então é bom sempre verificar se está sendo transmitido os dados. Agora eu vou passar aqui para o Carlos novamente, que vai fazer algumas recomendações para vocês. Então, pessoal, vamos falando de recomendações, tá? Recomendações. Verificar a compatibilidade do sistema próprio com a versão do eSUS, da atenção básica, antes de atualizar o seu PEC centralizador. Então, vocês têm que estar acompanhando com o sistema próprio, se ele está compatível com a versão do eSUS. Então, sempre que fazer uma nova atualização, verifica com o sistema próprio, verifica se está compatível com aquela versão. E assim que o sistema próprio estiver compatível com a nova versão, vocês fazem a atualização. Então, antes de fazer a atualização, verifica com o sistema próprio, a compatibilidade. Importante manter seu eSUS AB sempre atualizado. Então, como o eSUS é um programa versionado, ele sempre vai estar sendo uma nova versão. Essa nova versão são versões de atualizações, sejam elas, por melhora do programa ou por uma integração de algum programa. Como o objetivo do Ministério referente ao eSUS é englobar todos os programas dentro do eSUS, então ele está sempre saindo uma atualização, integrando algum outro programa, saindo atualizações de correções do programa e também sobre a quantidade de fichas, né? Às vezes pode ter adicionado alguma ficha, correção de algum campo de alguma ficha, de alguma necessidade, necessidade de alguma informação da ficha, né? Que dentro do programa temos, nas fichas temos a operatórioidade, tá? Que ela está mostrada através do asterisco azul, né? Que é o sistema próprio que vai estar verificando, que são as informações necessárias para estar incluindo dentro do programa, né? Outro item importante é estar verificando e acompanhando a transmissão de dados, tá? Então, o meu município, possui um sistema próprio, fizemos o procedimento de adequação através do TWIFT com o eSUS, tá? O meu sistema próprio está importando os dados dentro do PEC centralizador e está tendo o último Ministério, tá? Vamos supor que a minha implantação do meu município está 100%. Depois de fazer a adequação, de estar verificando como que foi a transmissão, está se verificando a transmissão, está tudo ok, é importante ter lá acompanhamento, estar verificando a transmissão de dados, tá? Então, como a Leandra falou, está lá entrando no ar em controle de envio de dados, está verificando se todos os lotes gerados estão sim, né? Lembrando que todo dia, meia-noite, às 6 da manhã, o programa, o sistema eSUS, ele gera um lote, processa as informações e envia para o Ministério, tá? Então, a recomendação, no servidor que fizer a instalação do PEC centralizador, ela esteja ligada 24 horas, pois, na meia-noite, às 6 da manhã, ele vai estar processando as informações e transmitindo para o Ministério. Bom, acho que era isso, referente à integração do eSUS com o sistema próprio, né? Se tiver alguma pergunta, vamos abrir para perguntas. Cunha-porã. Cunha-porã. O computador não possui configuração exigida, 64 bits. Pode-se utilizar o servidor de outro estabelecimento para instalação, onde também está instalada a base do sistema próprio? Tá. Vamos lá. A recomendação é que a máquina que seja instalada o PEC centralizador seja uma máquina específica, tá? Seja somente para o PEC centralizador. Essa é a recomendação, tá? Questão de 32 bits e 4 bits. A gente lembra que as versões do Windows 32 bits, ela limita as funcionalidades do computador, tá? Um em projeto a longo prazo, tá? Seria importante, tá? Fazer a instalação do eSUS centralizador numa máquina com 64 bits, pois ela não limita já a configuração do computador e consegue estar se... Se prologando a vida útil da máquina, né? E sem se preocupar com a estabilidade do computador, tá? Poder verifica a melhor situação, tá? Tem sempre a prioridade de ter uma máquina instalada somente para o eSUS, tá? E essa máquina esteja alocada dentro da Secretaria Municipal de Saúde, ok? Bom, o pessoal do São Miguel da Boa Vista pergunta. O Ministério da Saúde enviou ou enviará computadores para serem utilizados as unidades para o eSUS? Se vocês sabem, né? Se tem alguma notícia com relação a isso. E que daí ela relata aqui que falaram que alguns municípios receberam computadores para o eSUS. Atualmente, existe um projeto do QualiSUS com a Grande Florianópolis, tá? Nesse projeto do QualiSUS, a Grande Florianópolis foi contemplada. Por quê? A Grande Florianópolis foi contemplada porque ela é pertencente ao projeto do QualiSUS. O projeto do QualiSUS fez um projeto e deu uma marca referente ao eSUS. Os demais municípios que não fazem parte do projeto do QualiSUS, tá? O Ministério lançou uma nota, que depois você também pode estar solicitando através da gente. É uma nota aqui para fazer a compra do computador. Então, o Ministério vai estar verificando, o município vai estar solicitando para o Ministério a compra. Assim, o Ministério vai estar consolidando os municípios que querem fazer a compra dos computadores. E, posteriormente, fazer uma compra coletiva dos computadores para os municípios, tá? Mas, nenhuma, não tem nenhum projeto, efetivamente, que o Ministério vai doar computadores para a utilização do eSUS. São Miguel da Boa Vista pergunta. Todo mês devemos baixar a versão XML do CNES e importar no eSUS? Ou apenas se faz essa atualização quando tem troca de profissional? Ok. É importante o seguinte, tá? Quando vocês atualizaram, quando tiver uma grande mudança da equipe no município, baixam o XML do CNES e façam a atualização. Quando, por exemplo, mudou um profissional, saiu de férias, voltou, quando tem uma mudança pequena dos profissionais, não tem necessidade de estar baixando um novo CNES, tá? Só continuam da forma manualmente. Mas, porém, quando tiver uma mudança grande, uma troca de equipe, uma troca dos profissionais da minha equipe, ou alguma coisa assim, utilizam baixando o CNES e atualizando no eSUS. Certo. O Benedito Novo também pergunta, eles gostariam de saber quais dados o eSUS já transmite direto em dia. Se transmite CISVAM, PSE, CIS para Natal, Bolsa Família, quais são os dados? Como eu apresentei no slide anterior, tá? Então, algumas equipes dentro da atenção básica estão transmitindo, tá? Mais médico, PSE, a gente pode estar explicando, mostrando isso melhor, mas assim, os que... Posso estar mostrando, é, mostrando da plataforma, assim, mais médico, PSE, é, não é mais de outra ali. Depois pode estar solicitando pra gente, pode ter reformado melhor. Mas são alguns profissionais da equipe ainda, tá? E nem todos os programas estão integrados dentro dele. Bom, pergunta de São Miguel da Boa Vista. No PEC Prontuário deve ser digitado todo dia os atendimentos, devem ser digitados todos os dias os atendimentos. Se por acaso não conseguir digitar dois ou três atendimentos, pode ser digitado no outro dia? Não, é, a dúvida é se não tem como, é, colocar a data anterior, né, alterar a data. Tá, vamos lá. É, ok. No PEC Prontuário, quando o meu eSUS não está utilizando um sistema próprio, tá? E está utilizando o eSUS, entende-se que, quando ele realizar um atendimento dentro do Prontuário Eletrônico, aqueles procedimentos, aquele atendimento é do dia, tá? Caso você realize um atendimento e não utilizou a parte do Prontuário Eletrônico dentro do eSUS, utilize as fichas, tá? Tem a ficha de atendimento, tem a ficha de procedimentos. Nela, sim, vocês conseguem levantar, é, quando que foi realizado esse atendimento, quando foi realizado os procedimentos. Então, quando for assim, utiliza as fichinhas e cadastro dentro do sistema do PEC Prontuário. Certo, próxima pergunta vem de Mafra, minha terra natal. Colocamos para enviar 48 mil fichas, começou o envio e travou em 36.350, e continua com o link travado, sem acesso, e abriu um novo link de envio com as 12 mil fichas restantes. E agora, fazemos o envio todo novamente para não perder as 36.350? Faz o acompanhamento. Lá no controle de transmissão de dados, tá, verifique lá, tem uma, na linha do lote gerado, tem uma lupinha. Dentro, lá vocês vão estar acompanhando, tá? Se, lá dentro da lupinha, a gente tivesse, ó, 100% transmitido, é que todas as fichas do lote foram transmitidas. No caso, parece que dentro desses 42 mil, 80% foi transmitido e o restante não foi, tá? Tem que verificar se essas restantes foram transmitidas, tá? Ok, para o ministério, se ele receber esse lote duas vezes, não tem problema, porque ele já identifica que aquelas fichas que estão contidas naquele lote já foi recebido e não duplica, tá? Então, pode deixar no sistema que ele vai tentar transmitir. Caso lá na coluna de transmissão de dados, lá, ele estiver não, verifiquem. Se estiver dentro da lupinha, estiver como transmitido, como 100% transmitido ou 80%, tá? Dá uma olhadinha, faz o somado para a gente e a gente pode estar acompanhando melhor, tá? O pessoal de Mafra colocou ali que está sem acesso à lupinha. Tá, nesse caso, vou fazer a recomendação de entre em contato com a gente para a gente dar um suporte para vocês, tá? Que a gente tem que analisar melhor esse caso, já qual as informações foram transmitidas ou não, ou se é um erro dentro do programa em si, tá? Certo, pessoal de Mafra, ok? Bom, vamos para a próxima pergunta. Águas frias. Temos dúvidas em relação à atualização de cadastro, se mudar o endereço fica duplo? Não, assim, ó, dentro do sistema, tá? Se você fazer uma atualização da ficha, vai aparecer uma demonstrativa que tem uma outra ficha feita daqui do domicílio, tá? Mas é um acompanhamento interno, dentro do programa, tá? Para o ministério, aquela atualização vai ser feita uma substituição daquela ficha inicial para as informações da atualização, tá? Mas por interno da unidade vai aparecer como duas fichinhas, mas é porque uma foi a primeira cadastrada e a outra a atualizada. Doutor Pedrinho pergunta, hoje cadastrei uma pessoa, né, no município, que veio de Salvador, na Bahia. Por que o CadeWeb com o eSUS não unifica dados? Tá, assim, atualmente o eSUS, quando você se preenche para cadastrar o CPF ou o CNS, ele tende a buscar as informações lá no bloco de dados do CadeWeb, tá? Essas informações são referentes somente a dados pessoais, então somente o nome da pessoa, a data de nascimento. Outras questões têm que ser, inicialmente, escritas. Caso, quando você se preenche o CPF ou o CNS da pessoa e não busque no CadeWeb, é que talvez a internet seja devagar ou seja sem internet e o eSUS não consiga fazer conexão com o bloco de dados do CadeWeb, tá? Aí, nesse caso, preenche de forma manualmente, sem nenhum problema. Certo. Chapecó. O provedor do sistema próprio pode reter os cadastros caso o município opte por trabalhar somente com o eSUS? Assim, essa forma de processo com o sistema próprio fica como parte do município. Por quê? O município fez a licitação e fez a necessidade do município referente ao sistema próprio, tá? Referente aos bancos de dados fica a responsabilidade do município e fica a responsabilidade da empresa, tá? É o município que faz essa licitação, o município que faz essa referência e dessa decisão, tá? No foco do eSUS é que a instalação do PEC centralizador para fazer a transmissão das informações fique de responsabilidade da escritaria municipal que está hoje, ou seja, responsabilidade do município, tá? O sistema próprio teria que gerar as informações e fazer a compatibilidade gerando um arquivo e o município pegando esse arquivo e importando para dentro do PEC centralizador, tá? Então, o banco de dados do PEC centralizador, que ele vai ter as informações de produção do município, fica por município. A do sistema próprio é o município que faz esse gerenciamento. Certo, ali continuando com o Chapecó, eles relatam que tem municípios que fizeram os cadastros individuais e domiciliares de uma parcela grande da população e agora querem trabalhar somente com o eSUS, mas o provedor do sistema próprio informou que a base de dados é deles. Como proceder nesses casos? Tá, aí tem outra pergunta depois, mas como proceder nesses casos quando o provedor ele trava? Mesma coisa que eu falei, tá? Quando o município fez a solicitação, fez a licitação, nessa licitação ele fez os termos de adequação do sistema próprio, tá? É gerenciamento do município, tá? O município tem que estar verificando, verificando se tem que ser uma forma judicial ou se estava num contrato acertado. Mas o município tem que fazer esse gerenciamento, tá? Lembrando novamente, se as informações dos procedimentos foram transmitidas para dentro do PEC centralizador, o PEC centralizador tem um banco de dados e dentro do PEC centralizador vocês vão ter o banco de dados da produção do município. Ou seja, mesmo o município possuindo o sistema próprio, tá? Ele vai conseguir gerar relatórios dentro do PEC centralizador. Se estiver fazendo a importação do sistema próprio para o centralizador, tudo certo. Continuando ali ainda na mesma dúvida do Chapecó, quando os dados são exportados ao Ministério da Saúde, o Trifit Cidadão é encaminhado? Tá. O Trifit Cidadão, tá? Ele é para que os cidadãos cadastrados no meu sistema próprio estejam cadastrados dentro da minha instalação do PEC. Então o PEC também tem um registro dos cidadãos cadastrados no meu sistema, tá? Então eles vão estar identificando os cidadãos do meu município, tá? Para o Ministério que ele considera como produção é quando a minha ACS faz um cadastro individual para cadastrar esse cidadão no meu sistema, tá? Esse procedimento de utilizar a ficha de cadastro individual conta como um procedimento e aí sim ele vai através do RAS, tá? Com o Trifit do RAS e ele forma como um procedimento. O Trifit do cidadão é somente para que o meu PEC esteja aquele cidadão cadastrado. Não quanto a produção, somente o dano cadastro individual. Certo. Benedito Novo pergunta Como vai proceder, como se proceder, né, se o município não tenha 100% do SISAB, por exemplo, uma unidade piloto usa o ESUS e as demais ainda não? Continua fazendo o SISAB de todas ou só das que não tem ESUS? Ok. Então o SISAB é uma nova versão do antigo SISAB, tá? Então atualmente vocês estão alimentando o SISAB. Conforme vai fazendo a adequação com o ESUS, tá? Vocês já vão alimentando o novo SISAB. A partir do momento que vocês estão enviando, estão com o ESUS 100% implantado e estejam enviando 100% das produções do município, tá? Estejam acompanhando, estão, estejam verificando a transmissão de informações, transmissão de dados de vocês, vocês podem parar de alimentar o SISAB. Mas esteja 100% pelo ESUS. São Cristóvão do Sul pergunta, quanto tempo demora para atualizar os dados digitados no CNES? Tá. Referente ao laçamento das equipes no CNES, tá? Isso é uma discussão que alguns municípios estavam relatando que demora, que alguns demoravam em meio de 5 dias e outros demoravam um mês para fazer a atualização e às vezes até mais, tá? Então, isso seria estar verificando e entrando em contato com o setor responsável do CNES e estar verificando a situação, tá? Certo. Eu só vou falar um pouco. Depois, eu posso estar passando para vocês também nossos telefones para contato, nossos e-mails de contato, tá? Caso vocês estejam mais em dúvidas ou também queiram fazer um agendamento de teleconsultoria com o município, vocês podem estar solicitando, tá? Mas vamos continuar com as perguntas. Tijucas, tem algum problema de instalar o SPNI no mesmo servidor que está o ESUS, pois utilizam o mesmo banco de dados? Exatamente, tá? Um problema que está aqui na frente à instalação do ESUS com o CESAR. Então, como falou na pergunta ali, os dois trabalham com o mesmo banco de dados, tá? Em alguns casos, já estive acompanhando aqui, o município estava utilizando o SISPNI e o ESUS juntos sem nenhum problema. Porém, já peguei casos que o município estava utilizando. O CESAR fez a instalação do ESUS e perdeu as informações do SISPNI, tá? A recomendação é que as duas instalações estejam em máquinas separadas, tá? Não façam na mesma máquina, que pode sim ocorrer erro. Bom, Frei Rogério, se fazer transmissão online da versão CDS, tenho que criar um arquivo mesmo assim e importar no ESUS PAC? Seguinte, se estiver utilizando a versão CDS, tá? Na parte superior, no canto esquerdo, temos o botão de exportar, tá? Esse botão de exportar é onde vai tirar as informações que eu já tive até aquele momento do meu CDS e estar importando dentro de um PAC prontuário ou de um PAC centralizador. Lembrando que as informações que estão no meu CDS, elas não vão para o Ministério automaticamente, tá? Então, quem estiver utilizando o CDS necessita, sim, ter uma instalação do PAC prontuário ou uma instalação do PAC centralizador para estar transmitindo essas informações. Vidal Ramos pergunta se o PAC centralizador tem incompatibilidade com algum sistema do Ministério. Incompatibilidade como assim? Eu posso estar em referência como o SISPNI, tá? Como a gente falou, o ESUS trabalha com o mesmo banco de dados, com o SISPNI e assim com os dois tringos de compatibilidade. Então, a recomendação que a gente faz é sempre fazer a instalação do ESUS numa máquina separada. Deixar uma máquina, um comprador específico para o ESUS, tá? Lembrando que nessa fase inicial é que o ESUS pode ser um programa numa máquina. Porém, a longo prazo, essas informações dentro do ESUS vão ficar grandes, tá? Então, vão estar demorando para processar essas informações e para estar pesquisando. Então, é sempre importante estar deixando uma máquina específica somente para o ESUS, tá? Dentre elas, as incompatibilidades com outros problemas. Doutor Pedrinho pergunta se as agentes de saúde podem digitar a produção em outro dia, né? Não é aquela mesma questão de alterar a data lá. Com certeza. Dentro do ESUS, temos os dados principais, tá? Que é quem fez, realizou a coleta das informações dos dados, tá? Indicar a equipe, indicar a micro-are que pertence e informar quando que foi feita, realizou a coleta das informações, tá? Lembrando que esse cadastramento dessas informações, o ESUS aceita até 12 meses anteriores. Então, sim, vocês podem estar cadastrando fichas de 6 meses atrás sem nenhum problema. Claro, indicando a data da coleta das informações. Certo. E o Benedito Novo tem a pergunta quanto aos tablets do ESUS que tem sistema próprio, se também vão poder usar. Aí, assim, nesse caso, se o município estiver utilizando o sistema próprio e o município estiver utilizando o tablet, tá? Eles vão utilizar o tablet com a ferramenta, com o software do sistema próprio, tá? Esse software do sistema próprio para os tablets, então, alimentar o programa, o banco de dados do sistema próprio. E o sistema próprio fazendo aquela questão de compatibilidade, os utilizando o TRIFT e importando as informações para o PEC centralizador. Então, esse software que vocês estão utilizando atualmente no tablet seria de responsabilidade do sistema próprio, tá? Quando o município optar para utilizar somente o ESUS, tá? Aí, sim, atualmente não saiu a versão do ESUS para tablet, tá? Está previsto para ser lançado nos próximos dias, mas não temos uma previsão, tá? Aí, sim, quando sair a versão do ESUS para tablet, só utilizando no tablet o ESUS. Lembrando que precisa de uma instalação do PEC centralizador ou do PEC prontuário para fazer a vinculação do tablet com o ESUS. Aí vai fazer todo o coletivo de dados, coletivo de informações e a atualização do tablet, tá? E o Mere tinha perguntado ali se é necessário ter o centralizador, se o município, né? Se no município é necessário ter o centralizador nesses municípios que têm sistema próprio. Já havia sido dito ali para um outro município que sim, mas para complementar... Sim, é. Só vou reforçar, né? Que isso é bem importante, tá? Municípios que possuem sistema próprio têm que ter obrigatoriamente o ESUS no município para transmitir as informações, tá? Então, o cenário de implantação da transmissão de dados é... Possui sistema próprio, faz, realiza o TRIFT, compatibilidade com o ESUS, importa as informações para dentro do ESUS e o ESUS envia para o Ministério. É esse o cenário de implantação e de utilização do ESUS. Ou seja, todos os municípios têm que estar se adequando ao ESUS. Dr. Pedrinho pergunta se... Por que as pessoas no ESUS ainda podem ficar cadastradas em dois municípios? Lembra... É assim... É... No SUS, tá? Não podemos negar atendimento. Correto. Atualmente, cada instalação tem as suas informações. Ou seja, na minha UBS, eu tenho as minhas... Se eu realizar cadastramentos de cadastro individual da minha população, vou ter cadastrado naquela instalação, naquela quantidade daquela instalação. Se um cidadão vir de outros municípios ou de outros estados, tá? E vir naquele município, ele vai ter um cadastro naquela instalação, naquele município, tá? Independente se ele ter outro cadastro no município onde ele reside. Ou seja, eu vou ficar com dois cadastros. Sim, sem nenhum problema. Porque cada instalação tem o seu banco de dados, tem as suas informações, tá? Questão de comunicação. Ah, mesmo tendo dois cadastros em instalações separadas, dois SUS, eu poderia ter... visualizar o prontuário dele lá no município dele, tá? Essa é uma outra questão que o Ministério está estudando, tá? Está verificando para fazer um prontuário unificado, onde todo o país consegue visualizar, tá? Porém, por questões burocráticas, por estar visualizando mais informações de dados pessoais de cada cidadão, essa questão está sendo discutida por parte do Ministério e decisão do Ministério, futuramente, se vai implantar prontuário unificado para todo o país ou vai continuar sendo do jeito que está, que cada instalação tenha suas informações. O pessoal de Cocal do Sul tinha deixado uma pergunta com relação se existe alguma previsão de quando os tablets para os agentes comunitários, né, em saúde, quando que vão ser enviados para os municípios? É, esse ícone deve ser... o município deve ter aderido a algum programa do Ministério, tá? Aí, no programa que aderiu, tem um contato com o Partido do Ministério. Então, indica que está entrando em contato com esse programa, verificando por parte do Ministério e verificando a situação, tá? Não é para a gente não conseguir dar essa informação. Benedito Novo. Bom. O município usa ESUS para transmitir os dados do PSE e agora tem sistema próprio. Os dados que estão na base de dados do SISAB serão perdidos? Eles relatam aqui o que está acontecendo. Pois já tínhamos desinstalado o PEC centralizador, porque agora temos o sistema próprio. E não sabiam que mesmo assim teriam que ter o PEC centralizador. Então, exatamente. As informações do município que já foram transmitidas para o Ministério, para o Banco de Dados do SISAB, já foram enviadas, tá? Então o Ministério já recebeu essas informações. A partir do momento que eu fiz a desinstalação do meu ESUS no meu município, essas informações no meu município, se o município não realizar um backup das informações, serão perdidas sim, tá? Não tem uma forma de reconstruir essas informações. Então sempre, quando estiver utilizando o ESUS, faça o backup constantemente, tá? Não tem uma forma de obter essas informações novamente, tá? Por isso é importante estar se realizando o backup. No caso de vocês, se vocês possuíam o centralizador, transmitiam pelo ESUS e fez a desinstalação, se não realizou nenhum backup, não guardou nenhuma informação dentro do ESUS, vocês perderam essas informações. Aí sim, tem que começar novamente, desde o zero. E Bicaré, pergunta, diz, né, que tem sistema próprio e PEC centralizador instalado. Como que faz para inserir o arquivo que é gerado pelo sistema no PEC centralizador? A gente mostrou, foi uma fala da Leandra, tá? Se dá através dos perfis de administrador ou administrador municipal, tá? Entra no botão administração, tem a ferramenta de transmissão de dados, dentro da ferramenta de transmissão de dados, tem um botão de controle de recebimento de dados. Nesse botão vocês vão estar clicando, vão estar selecionando o arquivozinho que o sistema próprio encaminhou para ser importado, selecionando esse arquivo, processam as informações, clicando no botão de processamento, e as informações do sistema próprio estarão dentro do PEC centralizador, consequentemente, do 096, automaticamente enviados para o Ministério. Rio do Sul. Pergunta se tem alguma previsão do Ministério da Saúde oferecer a integração do CAD-SUS também com sistemas próprios. Não tem nenhuma previsão, tá? Não tenho conhecimento dessa adequação. O pessoal do São Miguel da Boa Vista está dizendo que estão alimentando os dois sistemas, o SISAB e o SIAB, só para garantir, né? Sem nenhum problema. É que é um processo de trabalho a mais, tá? Mas fica com parte do município, se o município pactuou que querem alimentar as duas plataformas, sem problema, aceitam normalmente, tá? É sim uma garantia, mas caso, novamente, caso o município estiver enviando 100% da produção pelo SISAB, tá? E estiver acompanhando a transmissão de dados, se estiver tudo ok, podem parar de alimentar o SISAB. Mas é por escolha do município. Lembrando que o prazo de adequar ao SISAB é 1 de janeiro de 2016, tá? A partir desse prazo, o SIAB deixará de existir, deixará de ser alimentado, e só vai estar vigente o SISAB. É, o pessoal de Benedito Novo colocou ali essa pergunta. O prazo é dezembro de 2015 para que o SISAB seja excluído? Exatamente. De 1 de janeiro, o SISAB vai parar de funcionar, e o SISAB vai estar funcionando. Marfra, pergunta se existe algum prazo dentro do mês para enviar o SISAB. Analise da seguinte forma, tá? Vocês alimentavam, consequentemente, ou tinham já o prazo para alimentar o SISAB, né? Se não me engano, no SISAB é até dia 20, tá? Esses prazos continuam ainda vigentes, tá? Só vale lembrar que o SISAB transmite as informações de produção todos os dias. Então, fazendo a importação dos dados todos os dias, ou o mais breve possível, né? O mais constante possível, vocês já vão estar dentro do prazo estabelecido. O pessoal de Irani, né? O Flávio, pergunta. Um grande problema que ele está enfrentando é que estão aparecendo muitas inconsistências no ESUS e após a importação do arquivo do sistema próprio. Exatamente. Essas inconsistências se dão na seguinte forma, tá? Quando o sistema próprio faz o TWIFT de compatibilidade e faz a importação dentro do ESUS, se essas inconsistências, não forem conscientes, se forem erros de referência, de compatibilidade, o ESUS não deixará ser importado, tá? Então, ele não vai importar aquele Lodge porque tem erro de compatibilidade dos dois. A partir do momento que teve compatibilidade, o ESUS vai deixar ser importado e ele vai estar verificando a questão de dados. O que é a questão de dados? Numa ficha, ele pede a obrigatoriedade no nome, na idade, nesses outros itens, tá? O sistema vai verificar se essas informações forem informadas dessa ficha, tá? E se der inconsistência, é porque algum campo necessário de informação não foi preenchido ou foi preenchido de forma incorreta, tá? Então, o sistema próprio tem que estar verificando o que informação estava errado e fazer a compatibilidade e a adequação com as informações necessárias para a ficha. Uma dica que pode estar fazendo, entra lá no site do DABEN te mostrou, tem materiais de apoio e tem as fichas em PDF para você estar baixando, tá? Baixem essas fichas e fazem a adequação de quê? Pelo menos aquelas informações contidas naquelas fichas, vocês têm que ter dentro do sistema próprio de vocês, tá? Então, assim, você pode fazer a adequação. Lembrando que nos campos obrigatórios, tá? Tem um asterisco azul, que vocês têm que informar aquelas informações. O pessoal de Bicaré mandou um particular ali, tá em vermelhinho. PEC, administração, transmissão de dados, daí eles estão colocando que só aparece o ícone de configuração. Como a Leandra falou, existem perfis de acesso dentro do PEC centralizador, tá? Então, existem três tipos de perfis. O perfil de administrador da instalação, tá? O perfil de administrador municipal e o perfil de gestor municipal, tá? Então, quem vai estar verificando essa situação vai ser o administrador municipal, tá? Esse perfil de administrador municipal tem que ser liberado e permitido acessando o perfil de administrador da instalação e liberando para ter acesso ao perfil de administrador municipal, tá? Qualquer dúvida que tiverem, entrem em contato com a gente, tá? Sem problemas. Uhum. Deixa eu só ver aqui. O Benedito Novo está perguntando se é possível enviar a lista de sistema que não está integrado, ou seja... Tá. É possível a integração com o sistema próprio? Claro. Vocês podem estar acompanhando lá no site da Saúde do Estado, tá? Tem lá link de atenção básica. Dentro da atenção básica temos ESUS-AB. Dentro do ESUS-AB tem apresentações sobre referente ao ESUS, tá? E tem a nossa apresentação do Telesaúde. Pode estar pegando essa apresentação do Telesaúde. E dentro da apresentação tem um quadro, um slide específico de sistemas adequados que vão alimentar o que pode estar utilizando o ESUS e quais os programas que estão previstos para as próximas versões. Então pode estar retirando essa informação lá. Tá? Sem nenhum problema. E aí depois ali vai ter... A possível ver se já foi... Mafra. Como podemos corrigir os erros de CBO e conselho de classe inválidos no arquivo XML do Kines? Então, pessoal. Esse arquivo de XML vem com os dados cadastrados lá no Kines, tá? Caso esteja errado alguns dados, vocês vão estar atualizando e corrigindo lá na base do Kines. A partir do momento que vocês fizeram essa importação, tá? E exemplos. Teve os profissionais que não são cadastrados no Kines, tá? Porém, eu preciso colocar eles no meu sistema para estar utilizando esse sistema também. Consegue fazer isso de forma manualmente através do perfil de administrador da instalação. Consegue estar entrando em profissionais e fazendo... E adicionando esses perfis, tá? Caso tenha algum perfil com problema, também vocês podem estar entrando em profissionais e estar verificando e adicionando essas informações, tá? Mas tem o base que, se as informações vieram erradas, verifiquem na base do Kines o que estava errado e atualize no Kines. Chavantina pergunta, se em janeiro o CESAB será excluído, se já terá que ter sido enviado 100% pelo ESUS até janeiro, né? Cadastros e produção dos profissionais. Aquela situação. A gente tinha o prazo até a metade do ano, até junho. Então, o que o Ministério verificou? Ele verificou que muita parte dos municípios não estava 100% adequado, tá? E o restante do país. O que ele fez? Ele prolongou esse prazo máximo de adequação para 1º de janeiro. Ou seja, a partir de 1º de janeiro, o município terá, obrigatoriamente, de enviar todas as produções, todos os códigos, 100% da produção, através do ESUS. Tá? Certo. Bom, é... E o Merê pergunta, tem um sistema próprio, posso deixar de fazer o SIAB, se importar o arquivo do sistema próprio no ESUS? Como falei, o ESUS é um programa que alimenta o SISAB. E o SISAB que está entrando é o novo SIAB, tá? Então, o SIAB para desistir, o SISAB entra em funcionamento e, a partir de 1º de janeiro, as informações só serão recebidas através do ESUS, que alimenta o SISAB. Ok? Rio do Sul pergunta se haverá algum problema se até dezembro de 2015, ali está 14, mas acho que é 2015, que ele quis dizer, e não tivermos cadastrado toda a população do município? Ok, assim, a produção do ESUS, tá? Ela não necessita ter 100% da população cadastrada. Então, vocês podem estar fazendo atendimentos, levantando produção de atendimento ou qualquer outra produção sem ter 100% da população cadastrada. Isso vocês podem fazer consequentemente, tá? Inicialmente, no primeiro passo da implantação do ESUS, era de quê? O primeiro passo para a implantação era cadastrar todo mundo, toda a população, tá? Porém, dentro do ESUS, essa necessidade não é obrigatória. Então, vocês podem estar realizando procedimentos de um cidadão que não esteja cadastrado no sistema, sem nenhum problema, tá? O pessoal de agronômica pergunta, diz, né, que estão mandando a produção do SEAB e ESUS, e eles aí perguntam quando podem parar de mandar a do SEAB. Como eu falei, o SEAB é um sistema que vai estar substituindo um antigo SEAB, tá? A partir do momento que esteja transmitindo 100% pelo ESUS e fazendo um acompanhamento da transmissão de dados pelo ESUS, vocês podem parar de transmitir pelo SEAB. Bom, o Benedito Novo escreveu ali, quem usa o sistema próprio e vai transmitir para a ESUS, o número do NIS é obrigatório para fazer a transmissão posterior do Bolsa Família, ou pelo CNES, o sistema já reconhece que o usuário é da Bolsa Família? Se eles estão interligados, né? Sim, já estão interligados. É lá na fichinha, vocês vão estar informando, tá? Então, aqueles campos que ele pede, tá? Vocês estão verificando, se tiver obrigatoriedade, vocês têm que ter obrigatoriedade de estar informando aquele campo. Se não tiver, não tem necessidade, tá? Dentro do ESUS, tá? O CNES, alguns campos, eles são obrigatórios. Porém, tem a opção de não estar preenchendo. Por exemplo, tá? Quando eu realizar um atendimento dentro do SUS, ele vai mostrar que o CNES é um campo obrigatório. Porém, tem um checkbox do lado como CNES não informado, que ele vai estar desalentando esse campo CNES. Nas fichas, tá? Esse campo de CNES, ele não é obrigatório. Por quê? A política do SUS é que não pode se negar a atendimento até quando o meu cidadão não possuir o CNES, tá? Então, vai ocorrer caso, sim, de que quando fizer algum procedimento ou está cadastrando alguma ficha nesse cidadão, o cidadão não possui CNES. E dentro do SUS, esse campo não é obrigatório, tá? Nas fichas. Então, não pode estar não informando o CNES do cidadão. Bom, Benedito Novo, novamente. Então, quando cadastrar o usuário no sistema próprio, é obrigatório informar o CNES se ele tem Bolsa Família? Exato. Uma dica, baixe as fichas lá no site do DAB, baixe as fichas e esteja verificando quais são os campos obrigatórios e quais os campos que são necessários nas informações e adeque o sistema próprio de vocês com aqueles campos que estão na ficha.